Olá Mulheres, já começamos a mudar o ciclo porque hoje é dia 1 de Março, como é que vocês estão a sentir sem Mulheres? dia, quer dizer, mês da mulher, Março mulher, o mundo rosa, tudo rosa, né? Hoje eu trouxe aqui um tema, boa pertinente, boa pertinente, chama todas as mulheres, chama tua mãe, tua avó, tua prima, tua vizinha, tua amiga, tua colega de trabalho, de escola, de qualquer lugar porque o tema hoje é super, super pertinente, acompanhe com seu colega, com seu marido, com seu esposo, parceiro, com seu noivo, é noivo, em Deus existe noivo, isso diz não, marivos, assim não existe e absolutamente isso que eu quero que você faça, porque o tema de hoje é feminismo, já, imagina me falar só uma coisa assim, num papo assim entre mulheres me fala então uma coisa, num papo assim entre mulheres, eu quero que você me explique, o que é que você entende por direitos iguais, feminismo, quem criou afinal essa coisa de feminismo? nas minhas pesquisas, feminismo foi criado para defender os direitos iguais, porque em algumas localidades, mulheres eram destratadas, como não trabalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia falar, a mulher não tinha qualquer poder de independência mas, com o tempo, isso foi se agravando e acabamos estragando o contexto de submissão a submissão tem cada vez sido mais substituída pelo feminismo, porque as mulheres tendem a exagerar naquilo que toca direitos iguais é assim, eu queria que você entendesse uma coisa, direitos iguais não existem eu não vejo nenhuma necessidade de nós estarmos a nos comparar com os homens nós não nos sentimos mais mulheres quando nos comparamos com os homens eu quero que você entenda que você tem uma natureza e o homem também eu não sei se você consegue entender eu não preciso necessariamente tá, fazer o que o homem faz eu não preciso necessariamente ter os mesmos direitos que o homem tem só pra você ter mais mulheres eu não sei se você consegue entender ah não, eu, você casou, eu lavo doença você também tem que lavo doença eu não estou a dizer que você homem não pode fazer isso não estou a dizer que você não pode ajudar o seu marido também eu gostaria a defender o machismo, né, talvez mas você é mulher e existem papéis que são dos homens não são dos seus conforme a Bíblia determinou a mulher foi feita para ser companheira ser conselheira agora, você quer ocupar certos papéis que acabam estragando e estão mesmo a cada vez mais estragando a sociedade e está fazendo com que muitas mulheres acabam sem maridos sem maridos mesmo você vai falar, não então eu fico, é assim o empoderamento feminismo 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 o empoderamento nas mulheres tem estragado completamente a sociedade e eu queria muito a JPM TV queria muito que pudéssemos rever isso rever mesmo isso porque em Deus nós aprendemos e entendemos muito bem qual é o papel da mulher a mulher tem de se submeter ao marido porém isso não anula a sua independência eu não sei se consegue desentender você não deixa de ser independente se você cumprir com os seus deveres como mulher então, ah não direitos iguais, tá bom mas você não quer carregar mal não quer abrir a porta do carro para o teu marido não quer um monte de coisa porque você é mais fácil dizer assim ah não, isso é o teu dever né do que entender que esse é o direito dele e não o meu então, os deveres não são partilhados mas os direitos são partilhados é isso que o feminismo tem feito então, por favor, pare eu gosto mesmo de ser mulher assim, tipo tem que carregar a mala tem que abrir a porta do carro para mim tem que não sei o que, não sei o que você não quer assim não sei se consegue descompreender quer dizer homem não recebe rosas não é direito dele né mas é o dever dele dar rosas você não entendeu? então, eu acho que não faz o mesmo sentido nós não nos encontramos nesse feminismo nesse empoderamento que está a estragar a submissão das mulheres aos homens que está a destruir a sociedade e está a estragar como um texto de casamento vê só Paulo escreveu a dizer assim as mulheres que caem foi bué criticar o Paulo mas Paulo não falou por mal eu não sei se consegue descompreender na igreja a família falou as mulheres não falem Paulo não falou por mal é que a mulher por natureza ela deve se submeter ao homem a mulher não deve se submeter ao homem porque veio em segundos não a mulher deve se submeter ao homem porque Deus fez a mulher para sucesso para você acessoriar o homem para auxiliar o homem então o auxiliador nunca é maior do que o diretor o auxiliador nunca é maior do que aquele que lhe foi chamado a fazer a coisa porque a responsabilidade sempre cai sobre quem? sobre aquele pela qual lhe foi responsabilizado o trabalho eu não sei se consegue descompreender então paremos com essa coisa de feminismo anão, empoderamento, empoderamento social você vai ter o seu dinheiro quando a bíblia no capítulo 31 de provérbios descreveu a mulher lá está escrito que busca sustento para os seus filhos costura os meninos tecidos cuida dos negócios quem disse que a mulher não tem poder de fazer as coisas não tem independência financeira e é necessário você se sentir independente apoiando o feminismo desculpa, mas eu acho muito desnecessário então isso faz parte da identidade se você tem identidade em Deus você entende o seu lugar você é satisfeita com a posição em que você foi colocada por ele então o próximo dia de hoje foi esse eu espero que você tenha gostado bastante porque também eu gostei muito e sempre foi assim minha vontade de falar do feminismo e não podia deixar de se achar que eu também queria deixar para me dar essa oportunidade de falar do feminismo muito obrigada por isso muito obrigada Jesus por esta oportunidade e você não deixe de inscrever-se nos nossos canais do Youtube nas nossas páginas do Facebook e Instagram nós estamos lá a tentar passar para você aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer para o bem daqueles que Ele ama certo? então é isso a paz do Senhor te aguarde tchau e amanhã quarta-feira tchau